O presidente Nelson ensinou que seria impossível sobreviver nesses últimos dias sem a constante companhia, revelação, orientação do Espírito Santo. Agora, para para pensar. Você já se sentiu como se você orasse e o Espírito Santo não respondesse nada? No Sermão da Montanha, em Mateus 7, o Salvador ensina o seguinte para a gente. Na verdade, ele fala o seguinte. Se algum de vós tiver um filho que pedir um pão, você vai dar para ele uma pedra? Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Ele fala, se até vocês, que são iníquos, que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus, ele vai dar coisas boas para aqueles que pedirem. Então ele faz aquele convite. Pedir, recebereis, buscar e encontrareis e assim por diante. E quando a gente não recebe, o que está acontecendo? Eu consigo pensar em algumas possibilidades, alguns motivos para a gente achar ou para a gente sentir que não está recebendo. O primeiro deles é que, às vezes, a gente não está pedindo pão, a gente está pedindo serpente. E se o Pai, quando a gente pede pão, ele não vai dar o serpente, quando a gente pedir serpente, ele também não vai dar serpente. Então, às vezes, a gente pede mal, a gente pede coisas que não são para o nosso próprio bem. É um cuidado que a gente precisa ter. Uma segunda situação, e eu acho que ela é a mais difícil de enxergar, chega a certo momento na nossa vida, que eu acredito e que eu entendo, que o Senhor, Ele confia na gente. E Ele espera que a gente tome atitudes, que a gente trilhe o nosso próprio caminho. Então, muitas vezes, a resposta vai ser nada. A resposta vai ser, vai lá. E a promessa que a gente tem é que, se a gente pisar na bola, Ele vai não só ajudar a gente a não pisar na bola, mas Ele vai saber trazer a gente de volta. E na terceira coisa, eu queria até pegar uma carona com o Moroni e fazer uma jornada com vocês rapidinho. Pensa comigo. Lembra de tudo que Deus já fez por você. Lembra de tudo que para você comprova que Ele te ama. Depois que você lembrar disso, para para pensar o que é que você quer e aonde você quer chegar. Agora, pergunta. Uma das coisas que mais atrapalha a gente na busca por revelação é pressa. É a falta da capacidade de parar, pensar, perguntar e receber. Então, fica atento a essas três coisas e tenta de novo. Se é impossível sobreviver nesses dias sem revelação, é porque o Senhor está muito disposto a revelar.